Música Como subprefeito na gestão do prefeito Eduardo Paes, tive o prazer de participar das obras do programa de controle de enchente da Grande Tijuca. Hoje, a gente está aqui na Praça Vanhargem, que foi uma das três praças contempladas para a construção desses reservatórios. Com 43 milhões de litros de água, a Praça Vanhargem foi fundamental para que as grandes enchentes na região chegassem ao fim. E no final das obras, a gente ainda conseguiu fazer essa linda praça para que todo o Tijucano e sua família pudessem usar.